Realmente, ver é muito mais que enxergar. Tive e vivi recentemente uma experiência com a ministração quando, durante uma aula da Escola Dominical Online, pude observar que uma das irmãs que eu cuido estava literalmente mais distraída e com semblante de tristeza. Senti que eu poderia fazer algo por ela. E, sob inspiração, decidi que procuraria uma mensagem adequada e que, naquele mesmo dia, eu poderia falar com ela de forma online. Depois de dar-lhe a mensagem, senti um desejo muito forte de surpreendê-la, de fazer algo que a deixasse feliz. Então, resolvi criar algo que eu poderia fazer com as coisas que eu tinha em casa mesmo. E decidi para ela, organizar para ela uma cestinha bem pequenininha de chá da tarde. Na verdade, não era nem uma cestinha. Era uma caixinha mesmo. E coloquei nela todo o meu carinho. E todas as iguarias que eu encontrei em minha casa. Na realidade, eu não comprei nada, porque até o saleiro eu tinha em casa. Novinho que eu havia comprado há pouco tempo. A mensagem pontuava o seguinte. Devemos ser uma luz para o mundo e ajudar outras pessoas a virem a Cristo. Se não fizermos isso, seremos como o sal que perde o sabor. Somos o sal da terra. Então, através dessa pequena mensagem, eu pude ajudar aquela irmã a se sentir mais parte dessa obra. Mesmo que nesse momento de pandemia, ela estivesse em idade de risco. E que todos nós somos importantes nessa grande obra chamada Evangelho. Vocês poderão ver agora a montagem dessa caixinha que apelidei de carinho na caixa. E olha, gente, que é uma caixinha que veio com uvas. E que eu reaproveitei para transformá-la em algo especial. E que mais tarde iluminaria e aqueceria a vida de uma pessoa. E o que eu tinha em casa? Eu tinha apenas cookies, que eram aqueles biscoitinhos. E tinha algumas bolachinhas. E tinha também alguns saquinhos de chá. E tinha um bombom. Enfim, tinha fatia de bolo. Eu coloquei aquilo, gente, que eu tinha dentro do meu lar. Eu não precisei buscar nada lá fora. E sei que a gente pode fazer com o que a gente tem. A gente pode fazer algo bem significativo. Ministrar é ver. É se importar. É observar. É a gente olhar o outro com olhos de compaixão mesmo. É fazer muito mais do que sermos seres empáticos mesmo. É usar de ação. É de fazer com que aquilo que a gente se coloca no lugar do outro, a gente gere uma atitude. O próximo passo seria surpreendê-la. Mas como ela é uma pessoa que está na categoria do grupo de risco, eu também teria que me preparar para levar esse mimo, esse presente. Então, eu me organizei de uma forma em que eu fui preparada com máscara. Eu pude me preparar de forma em que chegasse a casa dela. E pudesse, mesmo sem ter contato com ela, eu pudesse deixar ela feliz através daquela pequena lembrança em que eu estava carregando. E pudesse, mesmo sem ter contato com ela, eu pudesse deixar ela feliz. E pudesse, mesmo sem ter contato com ela, eu pudesse deixar ela feliz. E eu não me lembro. E eu não me lembro. E eu lembro. E eu lembro. E eu lembro. Tem o sal da terra. E o sal da terra. E o sal da terra. E o sal da terra. Eu não sei, eu também estou batendo... Não consigo não, para começar. E mais como devem se abraçar... É meu carinho na casa. Ah, certo, não é? Não dá para você não dá. É, essa chave... Com o escutinho... Esse aí é meu pai, assim... Só para lá, a gente chava. É? Eu não sei o que é. Tá bom, viu? Vai, vai, irmã. Quantos saudades, Quantos tempos... Não é, a gente se viu quando... E dormiu em 20. No ano passado. E o que está aí... Não manda ela. O que eu quero registrar para guardar para ela, né? Não tem como mandar para registrar para a gente. Tchau, tchau. Tchau, irmã. Só se dê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. nachos... Música Legenda Adriana Zanotto